Música Campeonato Paulista, mais um jogão de bola na luta por uma vaga na grande final Santos e Portuguesa, ao vivo, amanhã, 4 da tarde, Futebol 95 Música Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é Ei, 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 se liga que eu quero ver o endereço dos bailes e eu vou falar pra você Quero ver, quero ver Rap Brasil, em CD, LP e cassete, som livre Agora Kodak põe o tempo em suas mãos Com novas cores, novos modelos e novas aberturas Com os personagens do novo filme Disney Pocahontas Procure os revendedores Kodak e descubra esta fantástica oferta Compre uma embalagem promocional com dois rolos de filme Kodak e um relógio Pocahontas por um preço incrível São três modelos de relógio para você colecionar, corra antes que acabe Júnior, eu já te falei pra guardar esse pedido Você fez o dever? Não, eu vou ser obrigada a contar pra sua mãe Comemore um ano de real na rede Chevrolet Omega, Vectra, Picape Série 20, 30% no ato mais 18 parcelas Astra, Cálibra, Trafic, Picape Scorza e S10, 30% no ato mais 12 parcelas Monza e Cadete, 40% no ato mais 12 parcelas É a sua chance Os melhores negócios à vista e o parcelamento que você queria Chevy Feste do Real na rede Chevrolet É a sua festa É a sua festa